Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticou a sua sugestão em Roma, abençoe-se no botão de notificação para que você tenha uma boa informação. A gente já promete ir à campanha ou abrir votos. A gente tem que reunir. Mas a gente tem uma política na cidade. A gente tem uma maneira de convencer o povo para que você tenha votos de confiança. Mas depois, a gente tem votos de confiança, mas no Parlamento Nacional, votos de confiança, na fila, saem votos de traição. A mensagem é uma coisa para você. A gente tem votos de confiança, a gente tem votos de confiança, isso já vai fazer uma resta da população que vocês são. Os poucos têm votos de confiança, os stamutos tanto relaxam com a violação sexual na parede, com sua revolução no outro militar. Você precisa escutá-la aquela pobreza? E aí o senhor se levou em escutá-la. O governo tem uma responsabilidade para o governo morrer no tempo com a Anidane. O governo guitars é assim. O governo é o governo que faz o governo morrer no tempo com a ArICE. O governo são considerando os deputados. É o governo morar de você. Você pode convencer o governo. Você pode ter igualdade pessoal. Eu posso dizer que... Eu não posso dizer assim... que a gente não conseguiu. E eu eu kata, eu não tenho certeza de que eu não posso... eu posso agradecer mas é o que Jesus conseguiu mas a gente não conseguiu. mas nunca é diferente eu não preciso e isso nunca sei. Pensam vitalisar uma indica questão de onde elas nunca mudaram. Isso é uma força moral, quando a gente diz que a gente libertou a gente, que a gente não libertou a gente. Isso é uma carreta de luz. Mas a gente quer ver, ela é a luz e ela é. E se não é que a gente libertou a gente, não é, ela não vai. Entretanto, o crescimento do produto interno bruto atinge 10% e da pontualo, o ciprocento tolo.idanebeprojetaiafulangotubrutinarihonruaronolo. Abraão Amaral, aniseito leite, Zemen.